Sim Notícias, oferecimento, móveis rimo, seu sonho, sua casa, ótica veja, há 45 anos, sua melhor visão, Centro Linhares e Café Minete. Produtos Minete, nas montanhas capixabas, para sua mesa. Olá minha gente, chegou a hora de ficar bem informado, o Sim Notícias começa agora, trazendo os principais destaques de toda a região nesta quinta-feira. Confira na edição de hoje. O primeiro dia de quarentena foi com a maioria das lojas fechadas aqui em Linhares, mas houve comerciante que insistiu em abrir mesmo com a proibição. Alguns insatisfeitos chegaram a fazer um protesto na BR-101 nesta manhã. O município de Linhares aderiu ao decreto estadual. Sobre o assunto nós conversamos com o prefeito Guilherme Zanon e você vê entrevista no nosso último bloco de hoje. A diocese de Colatina suspendeu as atividades pastorais nesse período de quarentena. Em São Mateus também houve protesto de empresários. Hoje também é dia da coluna Mente Performance com a culto e terapeuta Margarete Massaro. Estes outros assuntos agora aqui na TV Sim, canal do Espírito Santo. O primeiro dia de quarentena em Linhares foi com a maioria das lojas fechadas, mas teve lojista que insistiu em abrir as portas. Logo pela manhã, um protesto chegou a fechar a BR-101 aqui na cidade. Foi com o fechamento da BR-101 que a quarentena começou em Linhares. Vem fazer a sua também. Aqui é tudo pai e mãe de família. Precisa comer. A gente quer trabalhar. Só isso. Mais nada. Agora isso aqui vai ficar fechado até alguém conversar com a gente. Eram donos de lojas querendo ser ouvidos sobre o fechamento do comércio pelos próximos 14 dias. No centro do município, vimos lojas abertas e entreabertas, o que desrespeita a decisão do governo do estado. Também vimos lojas fechadas. Essa aqui é a rua Capitão José Maria, coração financeiro da cidade de Linhares, por onde passam muitas pessoas. Centenas de pessoas vêm fazer compras em dias normais. Mas o que nós vimos nesse primeiro dia de quarentena foi que as pessoas ficaram em casa. O movimento aqui é de carros e alguns lojistas na porta dos seus estabelecimentos. E eles fizeram questão de falar sobre o fechamento. O que mais ouvimos por aqui foram sonoros pedidos de socorro pela abertura dos estabelecimentos comerciais. Como sofredor no ramo aqui, a gente tem nossas despesas, despesas diárias todo dia, não para, né? Eu acho que deveria mudar essa política, né? Porque está fazendo o que está acontecendo. Está quebrando o comércio, né? E não é bom para ninguém, entendeu? Eles teriam que revogar, na verdade, para a gente poder criar uma outra estratégia, que é mantendo o protocolo, atendendo um cliente por vez dentro da loja, para que a gente consiga, no final do mês, honrar com os compromissos, tanto dos nossos funcionários, quanto do aluguel, dos custos que a loja tem. Este consumidor, morador de regência, mesmo com o anúncio de fechamento do comércio, esteve no centro de Linhares e se mostrou contrário à ideia da quarentena. Eu não concordo, não, porque se a gente tiver de pegar essa doença, a gente pega até dentro de casa, porque isso daí é uma doença que fica no ar, entendeu? É só isso aí que eu não concordo. Preocupado com contas a vencer, o empresário Jorginho da Paulos disse que não é contra combater o vírus, mas pediu protocolos que possibilitem o trabalho dos comerciantes que não provocam aglomerações. Nós estamos num momento crítico, né? Não tem mais porquê não fazer alguma coisa contra o coronavírus para amenizar a sequência do coronavírus. Agora, com respeito ao meu comércio aqui, a loja, eu nunca tive um movimento assim que desse meu sonho que a loja vivesse entupida de gente, mas não é, é um movimento entre dois, três, quatro clientes, não tem tumulto. Mas é fato que houve um considerável avanço do coronavírus em Linhares. O número de leitos ocupados no HGL chegou a 100% no sábado que passou. Hoje, a prefeitura tem à disposição outros quatro leitos para receber doentes graves com o coronavírus. Os próximos dias prometem. Grupos de comerciantes afirmam que não vão parar os movimentos pró-abertura do comércio de Linhares, mesmo que tenham que seguir protocolos mais rígidos. Pois é, e durante a tarde, nossa equipe voltou ao centro. As queixas dos comerciantes em relação ao decreto continuaram. Mesmo após uma nova quarentena ser decretada no Estado, hoje ainda foi possível ver uma movimentação no centro de Linhares. Os comerciantes se mostraram bastante insatisfeitos com a medida instaurada. É muito difícil para o comerciante conseguir manter salário dos empregados, aluguel, toda a infraestrutura que é dentro da loja. Então, nesse momento a gente está vivendo um desespero, para falar a verdade. É um desespero. E acho que não deveria fechar. Teria sim que conseguir, nesse momento, não ter aglomeração em festas, lagoas, praias. Agora o nosso trabalho, que é nosso sustento, isso aí eu não concordo. A quarentena de 14 dias é válida para todo o Espírito Santo a partir do dia 18 até o dia 31 de março. E será seguida pelo município de Linhares em alinhamento ao decreto do governo do Estado. Depois de um decreto assinado pelo prefeito de Linhares na tarde dessa quinta-feira, muitas dúvidas surgiram sobre o que pode e o que não pode ser utilizado, inclusive sobre a prática de exercícios físicos. Hoje, algumas praças permaneceram vazias, mas segundo o Guia sobre Medidas Restritivas na Quarentena, divulgado pelo governo do Estado, a prática de exercícios físicos ao ar livre, de forma individual, é sim permitida. Bom, o comércio já vinha sofrendo, né, desde o início da pandemia, com baixo volume de vendas e agora vai ter que segurar mais 14 dias aí com portas fechadas. Realmente não está fácil, né? Olha, a diocese de Colatina suspendeu todas as atividades pastorais e vai manter apenas missas e celebrações nesse período, com restrição do número de pessoas presencialmente. A maioria das celebrações será no formato virtual. O comunicado de suspensão das atividades pastorais foi feito para todas as paróquias. Com esse posicionamento, a igreja pretende colaborar com o enfrentamento à Covid-19, cujo risco é considerado extremo em todo o território capixaba. A diocese de Colatina orientou que a partir desta quinta-feira, dia 18, e pelos próximos 14 dias, cursos e encontros de formação, fia sacra, casamentos, batizados e demais sacramentos fiquem suspensos. A diocese colatinense sugeriu ainda que apenas as missas e celebrações, quando realizadas de forma presencial, que sejam adotadas as medidas necessárias de higienização e distanciamento ideal e determinadas pela Secretaria de Saúde, com o número reduzido de fiéis. Mas sempre que possível, as transmissões sejam feitas pelas mídias digitais de forma online. Agora um dado alarmante tem chamado a atenção aqui em Linhares. O crescente número de atendimentos de crianças e adolescentes na UPA 24 horas do bairro Shell. De julho do ano passado, quando os atendimentos infantis foram transferidos para a unidade, os números só vêm crescendo. De dezembro para cá, houve um aumento ainda maior. Agora, no mês de março, o que deixa em alerta o setor de saúde é o alto volume de menores com problemas respiratórios. Bom, a gente vê aí que acabamos de passar a metade do mês, o mês de março, e os atendimentos na UPA já ultrapassam os 2 mil. Isso realmente é preocupante e é preciso ficar em alerta. Agora a gente vê como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira de sol entre nuvens e chuva fraca. Em Linhares, as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Colatina, variação entre 23 e 35. São Mateus com mínima de 25 e máxima de 34 graus. E Vitória com mínima de 23 e máxima de 32 graus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vê os destaques de São Mateus e região, entre eles, como é que está a quarentena por lá, inclusive com o protesto de empresários na cidade. Até já. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. O primeiro dia de quarentena em São Mateus também foi com o comércio fechado, como nos conta a repórter Nariane Lopes. Quinta-feira, 18 de março de 2020. Primeiro dia de quarentena após anúncio do decreto que proíbe várias atividades consideradas não essenciais. O município aderiu às normas estipuladas pelo governo do estado e seguirá durante as próximas duas semanas. Esta é uma das principais avenidas que dá acesso ao comércio aqui de São Mateus. E nesta quinta-feira, amanheceu assim praticamente vazia. Apesar da grande movimentação dos carros passando e estacionados, as lojas estão fechadas e será assim por cerca de 14 dias. Apesar de ainda assim registrarmos uma movimentação, houve uma redução significativa de pessoas circulando pelas ruas. A medida é para tentar conter a transmissão do coronavírus e desafogar as unidades hospitalares públicas, privadas e filantrópicas. Irá até o dia 31 deste mês. Complementando as medidas da quarentena estabelecidas pelo governo do estado, a prefeitura de São Mateus irá fechar as praias, rios e lagoas. Assim como a proibição de ambulantes e instalações de barracas de praia nesses locais. As praças, o lazer, já vinha sendo segregado, ou seja, já vinha sendo feitas estratégias e protocolos específicos. Em decorrência do mapa de risco e o município ter ficado em risco baixo, algumas atividades em decorrência do risco poderiam ser exercidas. Agora, com a relação do decreto estadual e o municipal, esses espaços ficam proibidos nesses 14 dias em decorrência da grande transmissão da doença, covid-19, nos territórios de todo o estado, ou seja, de todos os territórios municipais do nosso estado. Inclusive, outros estados brasileiros. Nós estamos percebendo a grande transmissão, o crescimento de casos, o agravamento desses casos em decorrência das variantes que estão circulando no território brasileiro. E isso forçando o sistema à ocupação de leitos de UTI. Então, para que não haja essa saturação e esse colapso total, as medidas sanitárias, os protocolos precisam ser atendidos agora na íntegra. Apesar da decisão de fechamento, algumas pessoas ainda assim estiveram na praia de Guriri. E como se nada estivesse acontecendo. Eu só acho assim, que a proibição não resolve, porque o pessoal não obedece, entendeu? Você vê agora mesmo aqui, tem pouca gente, mas não deixa de ter, entendeu? Não deixa de ter. Agora, meu bem, foi lá embaixo para ver na última passarela lá, olhar, tem uns três carros lá parados, que estão todos os três fechados, e naturalmente estão lá para a beira da praia, né? Então, eu acho que deveria haver uma consciência, a consciência do povo. O secretário de saúde enfatiza sobre uma suposta negociação do governo na contratação de novos leitos de UTI. O Hospital Roberto Silvares é um dos hospitais referência no tratamento da doença, e que está praticamente lotado. Essa negociação, o Estado já ampliou essa rede de leitos, já aumentou, então hoje o Estado está com quase 1.300 leitos disponíveis na rede, mas mesmo com essa ampliação, ainda o sistema está sendo forçado. Há necessidade de toda a população fazer a sua parte nesse momento de enfrentamento, de momento crítico, de transmissão da doença que nós estamos percebendo, o crescimento no território, e se isolar. Porque para uma doença viral, a necessidade é o distanciamento e isolamento. Em Conceição da Barra, ali pertinho, a Prefeitura também proibiu a utilização de praias nesse período, né? Ainda falando sobre a pandemia, a paralisação do comércio desagradou empresários, como era de se esperar lá em São Mateus. Uma carreata em protesto contra as medidas foi realizada na cidade. A carreata começou na tarde desta quarta-feira, por volta das 3 horas da tarde. Dezenas de carros percorreram as ruas da cidade, em forma de protesto. Vários comerciantes fazem um apelo para o não fechamento do comércio. É isso, né gente? Difícil para todo mundo, né? E para o comércio, como eu já disse, a dificuldade ainda é maior. Bom, para fechar os destaques aí de São Mateus e região, um homem foi preso acusado de homicídio e tráfico de drogas em Conceição da Barra. Um homem foi preso na noite desta quarta-feira em Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra. Ele é acusado de homicídio e tráfico de drogas. No momento da prisão, ele portava um revólver calibre .32, munições, dinheiro e três pedras de crack. E vamos agora saber como fechou esse dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6, R$ 648,00 a saca. Arábica 7, R$ 455,00. Conilô Tipo 7, cotada R$ 420,00 a saca. Bom, e depois de tanta notícia pesada, né? Vamos trazer a coluna Made Performance com a coach e terapeuta Margareth Massalha. Margot, boa noite. É com você. Olá. Você sabia que a sua mente é o remédio para a ansiedade? Tem um autor que diz que o maior sofrimento das pessoas são os seus pensamentos, ou melhor, o excesso de pensamentos e a sua crença sobre eles. Sabe aquele diálogo dentro da sua mente? Pensamentos negativos, preocupação, aflição. Essa forma de agir da mente tem o intuito de nos proteger de futuros perigos, para que pensando no pior, possamos nos antecipar aos problemas. Porém, quando estamos fazendo isso, entramos no processo ansioso de descontrole mental, porque o que pensamos, nós sentimos. Então, se eu estou pensando no pior que pode acontecer, eu sinto isso em meu corpo. E isso causa o que chamamos de ansiedade, que é o transtorno físico e mental, como a palpitação, respiração difícil, o medo e até hipertensão. Imagine comigo. Se algo está acontecendo apenas dentro da minha cabeça, e não necessariamente fora de mim, a não ser pela forma como eu olho e julgo isso, onde está verdadeiramente o problema? Quando você não está pensando no problema, você está sofrendo? Quando você está dormindo, você está sofrendo? Quando está distraído, conversando com alguém, você está sofrendo? Se a resposta for não, então há de convir que o problema é como nós o enxergamos. Imagine que você cometeu um erro ou um delito, e ninguém sabe, nem nunca saberá, a não ser que você conte. Mesmo assim, você é uma pessoa de valores e isso tira a sua paz. E você fica se remoendo. Me diga, é o erro cometido que está te deixando assim, ou o seu sentimento de culpa, o seu próprio medo sobre isso? Nosso maior sofrimento somos nós que criamos. Um problema não será menor se as minhas preocupações forem grandes. Ele apenas é o que é, e isso é tudo. Aprender a lidar bem com a nossa mente é aprender a resolver problemas. Por isso, a mente pode ser a causa, mas certamente ela é a solução para encontrar a solução. Pense nisso. Obrigado, Margot, pela participação e até quinta-feira que vem. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a gente conversa com o prefeito Guirinho Zanon, que fala um pouquinho sobre as medidas tomadas pelo município com relação ao decreto estadual. Até já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. A Prefeitura de Linhares também aderiu ao decreto estadual. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid na cidade não para de crescer. Sobre o assunto, sobre as providências tomadas aqui no município, nós conversamos com o prefeito Guirinho Zanon. Estamos aí tendo, vamos pegar o dia de ontem, 70 pessoas precisando de UTI em um único dia. A rede privada já com sua capacidade esgotada e pedindo apoio à rede pública. Olha que interessante. Pedindo apoio à rede pública. Então, assim, onde o Estado tinha uma possibilidade de contratar novos leitos de UTI em uma emergência, hoje não está tendo mais. Nós estamos com a Fundação Rio Doce com os oito leitos de UTI para Covid ocupados. Se pegar o Unimed, se eu não me engano, de cinco, quatro ocupados. O HGL de 20, temos 14 ocupados. Então, assim, é extremamente grave o momento que estamos vivendo. Se você for para a região sul do Estado, é pior ainda. Nós estamos lá com 92% de ocupação dos leitos para Covid. A grande vitória é com 90%. Então, assim, nós somos uma grande região, Linhares, São Mateus, Colatina, que recebe pacientes de todos os lugares. Dos 14 que temos hoje da HGL, quatro são de outros municípios. Então, a gente tem que sempre, é assim, ficar atentos, porque nós temos as nossas demandas, mas temos também dos municípios vizinhos. Linhares vai cumprir o decreto, sim. Na íntegra vai cumprir o decreto, porque são medidas necessárias. Agora, não podemos colocar em conflito a sociedade. O que eu digo colocar em conflito? É você ter medidas extremamente recessivas, restritivas para alguns segmentos e concessivas para outros segmentos. Aí não dá. Eu poderia, Cláudio, citar vários casos, como, por exemplo, as lojas de material de construção. Bom, primeiro deixa eu explicar o que aconteceu nesse ano de pandemia. Vários comércios alteraram a sua legislação para poderem comercializar os mais variados produtos. Por exemplo, quem era bar, passou a ser também restaurante. Que era material de construção, passou a ser, ter outra atividade. E assim vai embora. Então, o material de construção, que deveria vender material de construção, ele vende uma panela. Então, ele tira o freguês da loja de panelas que tem ao lado. Nós estamos no nosso limite. Se parte da sociedade, e a gente entende isso, principalmente os idosos, principalmente quem tem crianças, estão com o estresse elevadíssimo, imagina quem está lá dentro do hospital. Quem tem que fazer gestão. Quem precisa estar lá pronto para atender as demandas de saúde que chegam no dia a dia fora a Covid. Então, todo mundo está no limite do estresse. Mas a pandemia ainda não acabou. Se a gente perder o controle agora, as consequências serão seríssimas. Tanto a polícia militar, como a polícia civil, corpo de bombeiros, Mas, nesse momento, a gente precisa de mais ainda da presença deles. Mas, muito mais do que a presença das polícias. Nós precisamos que cada cidadão se conscientize que ele tem que continuar fazendo a sua parte. Tem uma boa parte ainda, não é grande, mas uma boa parte da sociedade que ainda não entendeu, não entendeu a gravidade do nosso momento. É para esses que a gente quer falar. É para esses que a gente quer chamar a atenção. Com um pouquinho mais de cuidado, nós vamos conseguir fazer uma travessia menos traumática dessa pandemia. Precisamos de ajuda. E a ajuda que eu peço não é para o Guerino, é para toda a sociedade. É para você que está aí em qualquer um dos bairros, que está dentro das suas casas. É para aqueles que mais precisam da nossa compreensão e da nossa solidariedade. Linhares é um dos poucos municípios desse país que disponibilizou acomodação para os seus servidores da saúde. Linhares não tem nenhum município que chega perto do número de testes que nós adquirimos. Linhares adquiriu, até o presente momento, 40 mil testes. Olha, não tem nenhum município que adquiriu a metade que Linhares adquiriu. O que isso nos dá? A tranquilidade de identificar quem está contaminado e fazer o trabalho antes de ele precisar chegar a um hospital. Tanto que o número de óbitos por 100 mil habitantes, o menor que tem-se no Estado, é aqui no município de Linhares. Tem 130 óbitos por 100 mil habitantes. Enquanto o Estado e alguns municípios, como por exemplo da Grande Vitória, estão aí batendo com 190 óbitos por 100 mil habitantes. Então, assim, tudo que está precisando ser feito em termos financeiros, nós estamos disponibilizando e contamos com, assim, a compreensão e a dedicação exclusiva dos nossos profissionais de saúde, a que a gente agradece. A Prefeitura também informa que ampliou os testes para a Covid-19, agora com seis unidades fazendo esses testes, Interlagos, Lagoa do Meio, Planalto e Bebedouro, além da unidade Sentinela que fica ali anexa ao HGL. Por hoje é só, minha gente, vamos manter o distanciamento social, vamos ficar em casa dentro do possível, usar máscara, álcool em gel. Agradeço a você que acompanha nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. WhatsApp para você opinar, participar, mandar sua sugestão, 996224547. Até a próxima edição. TV Sim, canal do Espírito Santo. TV Sim, canal do Espírito Santo.